Hoje eu tô aqui no anime Artefato Simulator, mano, e falar uma coisa pra vocês, velho, eu deixei aqui, é, farmando e abrindo estrelas, né, velho, estrelas entre aspas, eu deixei batendo e abrindo espadas aqui a madrugada inteira e eu finalmente consegui, mano, eu acordei com o Secret aqui do mapa de Kimetsu, né, que é o primeiro mapa do jogo, e ele inclusive é bem bonitinho, mano, eu gostei porque, tipo, combina com a minha roupa que é roxa, né, e o efeitinho dessa espada aqui também é roxa, então é muito da hora. E sem falar que eu acordei com mais de um milhão de moedas ali, né, então a gente já vai conseguir tá indo pro próximo mapa também. E inclusive, mano, se você quer um salve aí no próximo vídeo, é só ir no meu Instagram que vai tá aí na descrição e me mandar uma DM com uma print de você usando qualquer uma das minhas roupinhas aqui, tá, que eu vou tá sempre escolhendo umas 10 pessoas aleatoriamente, assim, pra tá dando essa roupinha e, mano, nossa, agora que eu fui ver que o preço de One Piece é 400 mil, velho. Tá, vamos lá, menos 400 mil, ainda bem que eu farmei bastante, velho. Então se você quiser um salve, manda uma print lá na minha DM do Instagram, como você usando a roupinha aqui, eu vou pegar umas 10 pessoas aleatórias, assim, pra mandar, tá. Ah, e inclusive eu peguei aqui a do Rengoku também, que, mano, sem dúvida nenhuma, é uma das espadas mais bonitas desse jogo. Esse efeitinho de fogo nela ficou, tipo, muito, muito hype. A questão é que agora é só tancar a roletada nesse novo mapa, porque é 20 mil cada roletada. Já gastei um aqui, veio o comum, obviamente, vamos ver de novo aqui o que é que vem. Eu acho que eu vou torrar esses meus 600 mil aqui tudo já em padas aqui, pra ver se eu consigo ficar um pouco mais forte. Porque eu tô só com 200 de dano ali, né, mano, então eu tô precisando, cara. A questão é, é 20 mil cada roletada nesse mapa, então não vai dar pra roletar tanto, assim, quanto eu pensei, velho. Nossa, na hora que eu acordei e eu vi que eu tinha um milhão de moedas, assim, eu falei, nossa, estourei, eu vou roletar demais, mas, mano, nem é tanto, assim. Vamos ver, vou abrir aqui mais uma, e se pá, eu só vou conseguir abrir mais umas 50 caixas aqui de espada, então, é. Eu achei que eu ia conseguir abrir pelo menos umas 300, mais ou menos, por aí, mas, tá louco, esse novo mapa tá torrando meu dinheiro, mano, tá sugando demais, de verdade. Ó, peguei o raro, mano, finalmente, peguei o raro. Outro raro, nossa, GG, tô quase com 300 de dano, é, peguei. 308 de damage agora, eu peguei 3 raro seguido, mano. Eu tô ligado que aqui no mapa de One Piece, o Secret daqui é a Yoro do Mihawk, mas, mano, eu deixei roletando a madrugada inteira no primeiro mapa, e eu só peguei uma espada Secret. Então, nesse mapa aqui, eu acho que é quase impossível. Pelo menos, até o momento, é quase impossível eu pegar o Secret daqui, mano. E é isso, eu tenho mais duas roletadas aqui, depois dessa, só tenho mais uma agora. E a gente, literalmente, acabou de torrar 1 milhão de moedas aqui nesse jogo. E, mano, até que foi um buff bom, eu tô com 340 de damage agora. Vamos ver aqui, o Crocodile tem 2k de vida, vamos ver quanto de dinheiro ele dá, eu tô com 11.500, fui pra 12.800, deu 1.300. O Doflamingo aqui tem 4k, mas eu acho que nem compensa, tá, farmar nesses bichinhos assim mais fracos. O negócio é farmar no Kaido aqui mesmo, ou no Akainu que tá ali em cima, porque esses sim devem dar, mano, tipo, muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas espadas, só pra ver uma coisa. É, eu não cheguei a pegar nenhum personagem decente aqui, não. Eu não peguei nem o Legendary, nem o Mítico, assim, que era o que eu esperava que eu fosse pegar, pelo menos. Mas, em compensação, do raro pra baixo aqui, eu já deixei tudo maximizado do mapa de One Piece. Depois eu tenho que voltar aqui no mapa de Bleach, porque tem, tipo, o Legendary e o Mítico que eu nem peguei ainda, porque eu não roletei lá direito. Então tem muito dano ainda que eu tenho que pegar lá no mapa de Bleach, né, eu só tenho que dar uma farmadinha antes pra juntar dinheiro. Vamos, inclusive, matar o Kaido aqui, só pra ver quanto de dinheiro ele vai dar, eu tô com 17.000 ali. Nossa, eu fui pra 31.800, mano. Na moral, eu não quero nem ver o quanto de dinheiro que o Akaino deve dar nesse mapa, sério. E, inclusive, tem uma moedinha ali em cima, né. Eu não sei se vocês sabem, mas essas moedinhas, assim, que ficam flutuando pelo mapa, elas dão, tipo, muito dinheiro, velho. A questão é só pegar, vamos ver aqui. Ó, deu milzão, mano, só a moedinha. Hum, e aqui eu acho que é o negócio do próximo mapa, né. Next Map ainda está em construção, que tá falando. Ué, da hora, mano. Qual será que vai ser? Eu acho que eu não vou nem chutar, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou errar se eu chutar. Nossa, alguém bugou o macro do cara aqui, ele não tá acertando ninguém, velho. Isso vai ser bom pra mim, vou pegar 92.000 de damage aqui no Akaino literalmente sozinho, velho. Eu achei que não ia dar pra ver direito quanto de dinheiro que o Akaino dá, porque esse cara tava aqui em cima batendo. Mas eu cheguei aqui agora e ele tá literalmente bugado ali, batendo em literalmente nada. Então isso foi bom pra mim, velho. Vai faltar 8.000 de dano, mas vai dar pra gente ter uma noção aí de quanto de dinheiro que o Akaino dava. 73.000 de vida ali, tá descendo bem rápido, vai ser muito de boa pra matar ele. Vamos lá, só tem mais 25.000 de vida ali. E eu já tô com 33.000 moedinhas ali, né, literalmente só batendo, mano. Eu nem matei o boss aí. Só de o tempo que a gente fica aqui balançando a espada, velho, dá tipo muito dinheiro. Nossa, essa frase ficou horrível, velho. Mas vamos lá, 9k de vida, 8, 7, 2k de vida. E eu tô com 33.000 moedas ali. Vamos ver pra quanto que eu vou de 33 pra 95, mano. Cara, eu acho que se eu deixar uma madrugada inteira farmando no Akaino, eu consigo, tipo, pelo menos uns 20 milhões, assim, no mínimo, velho. Sério, de verdade. Mas sabe o que eu queria mesmo? Era esse secret aqui, velho, do Mihawk. Eu queria muito ter aí ouro nesse jogo. A questão é, eu não tenho dinheiro pra ficar roletando aqui, então não vai rolar por enquanto. Eu acho que eu posso até fazer um vídeo, é, farmando umas 12 horas, assim, no último boss do jogo. O problema é que eu vou ter que comprar um servidor VIP daí, né, e eu tô meio sem Robux, velho, então não sei se vai rolar muito, cara. Mas sim, pai, eu compro um servidor VIP mesmo só pra fazer esse vídeo. O bom disso é que eu vou ter literalmente um boss só pra mim, mano. Então, é, vai ser muito útil, na verdade. Mas o que eu preciso fazer aqui agora é roletar em Bleach, porque, mano, nem o meu raro de Bleach tá maximizado ainda. E eu tenho que pegar o Legendário, eu tenho que pegar o Mítico aqui. O Secret eu não sei se eu vou pegar. Mas eu tento, né, mano, eu vou tentar aqui, porque é só 2 mil pra roletar nesse mapa e, tipo, já tá bem fácil de farmar dinheiro. Então, eu vou ficar aqui farmando um pouquinho e abrindo essas caixas aqui de espada e daqui a pouco eu volto, mano. Vamos ver o que que eu vou ganhar daqui a pouquinho, né. Eu tô com 90 mil moedas ali, então se pá aqui vai ser, tipo, bastante até. Eu acho que pelo menos um Lendário ou um Mítico eu consigo pegar nessa brincadeira. Então, vamos lá, velho. De 345 de damage ali que eu tô, eu chuto que eu vou pra uns 400, no mínimo, por aí. Se eu tiver sorte, né, tô com 80 mil já e até agora não veio nada demais. É, eu com certeza vou passar de 400 de damage. Eu tô literalmente com 40 e poucos mil ali, 45 mil ainda de sobra e eu já tô com 393 de dano. Então, eu chuto que se eu tiver sorte, uns 450 de damage, assim, dá pra pegar bem de boa, mano. E, inclusive, eu já peguei o Lendário aqui, tá? Bora dar uma pausa pra dar uma olhada, inclusive. Aqui, a espada Lendária. Peguei duas. Nossa, eu achei que eu já pegou só uma, velho. Olha só a espada aqui do Byakuya. Da hora, mano. Aquela espada de flores, né. Muito hype. Apesar que eu achei muito claro esse brilho dela, né. É um brancão bem claro, velho. Prefiri a minha espadinha secret mesmo que saia brilhinho roxo e combina com a minha roupa. Vou voltar pra ela aqui, mano. Nossa, muito melhor. Olha só, combina com a minha roupa. Fica muito hype. É, mano. Eu, oficialmente, acho que eu nunca tive tanto azar nesse jogo. Eu torrei todos aqueles 50 mil de dinheiro que a gente tinha aqui. Pra tentar pegar uma espada e não veio, literalmente, nada decente. Então, acabou que a gente ficou com 393 de damage ali mesmo. Nossa, eu tinha quase certeza que a gente ia passar de 400, mano. Mas nessa reta final, eu tive muito azar. E acabou que não veio nada, mano. Literalmente nada. Só veio espada repetida pra mim. Mas, de qualquer forma, a gente tá com muito damage. 393, então dá pra dar uma farmada legal já, mano. Eu vou aproveitar que o carinha ali em cima tá bugado. Ele não tá conseguindo bater no Akainu, né, que é o boss. E eu vou farmar o Akainu sozinho ali. Ele tem, eu acho que, 100 mil de vida, alguma coisa assim, né. Eu vou aproveitar pra pegar o dinheiro todo pra mim, filha, né. Não mandei ele ficar bugado. Na truque, eu acho que o Akainu tá se mexendo, na real. Acho que ele foi mais pra trás dessa vez. Então, se pá que fazer aquele vídeo farmando 12 horas nesse mapa, nem vai dar, né. Porque o boss fica se mexendo, aí é complicado. Só se eu ficasse 12 horas acordado aqui, batendo nele igual um idiota, aí é meio complicado de fazer, mano. Quando eu vou fazer esse tipo de vídeo, eu só deixo o personagem batendo parado e vou dormir, né. Mas isso daqui, ele tá se movimentando muito, então... É, acho que acaba que nem rola isso daqui. Vamos lá, eu tô quase matando o Akainu aqui. Ele só tem mais 6k de vida. E eu tô com 1.500 de dinheiro aqui, né. Vamos ver com quanto que eu vou ficar. Dessa vez eu dei bem mais dano do que antigamente. E de 1.500 aqui, eu fui pra 68 mil. Então, é. É um farm bom aqui no Akainu. E ele realmente muda muito de local. É tipo um movimento muito brusco, véi. Ele foi daqui de trás, bem aqui pra frente. Então, é complicado fazer vídeo pra farmar nele ali de madrugada. Do jeito que ele se mexe. Só se eu usasse um tigre tesquisão pesado, fi. Mas isso aí eu não vou fazer, não. Vamos aproveitar aqui que eu tô com 68 mil. E dar 3 roletadinhas aqui no último mundo. Imagina ver um Mythical Secret nesse mapa aqui em 3 roletadas, velho. Ia ser muito louco. Última roletadinha aqui. E... Acabou que não veio nada, mano. Porém, agora que eu peguei o primeiro Secret do primeiro mundo. Eu quero pegar os outros também, né. Nossa, não peguei nada de novo nas espadas. Então, eu vou farmar mais um pouquinho. Talvez eu farme, sei lá, 1 milhão por aí de novo. Porém, dessa vez eu vou deixar abrindo estrelas aqui em Bleach, né. Porque eu quero pegar o Secret desse mapa também. E vai ser bom pra maximizar todas as minhas outras espadas. Então, eu acho que é isso. Eu vou ficar dando uma farmadinha ali no Akainu. Pra depois deixar abrindo estrelas no último mapa do jogo. Ou no último, não. No mapa de Bleach, né. O penúltimo mapa do jogo. Mas eu acho que é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que quem tem assistido até o final tenha gostado, manos. Um beijão e abraços. Até o próximo.